A única família que existe aqui pedindo proteção a esse tribunal é a de Clara e Helena. E é essa mesma família que o senhor Leonardo está tentando destruir. Justo ele que não valorizou a sua própria família que se formava, abandonando friamente a namorada e os filhos em outro país. Mas, nobres colegas, quis o destino que uma jovem mãe solteira morresse ao dar à luz a um casal de gêmeos. O pai das crianças, também muito jovem, tomou rumo e ignorava. O menino, Francisco, foi acolhido pelos avós maternos. A menina, Clara, por ter síndrome de Down, foi rejeitada pela avó, que autorizou a sua colocação em família substituta, sem o conhecimento do marido, na época, hospitalizado. Cruzou o caminho de Clara a médica Helena. E esta médica amou essa criança e a tomou como filha legalmente através da adoção. Ocorre que, passados cinco anos, o pai destes gêmeos demonstrou arrependimento e hoje pretende criar os filhos. No que diz respeito à menina, Clara, a biologia atesta ser o senhor Leonardo, o pai. Mas, com a adoção absolutamente legal da senhora Helena, Clara ganhou uma nova mãe e uma nova família. E isso nunca é demais lembrar, num momento em que ter uma família significou para esta criança a diferença entre viver e morrer. Os eminentes colegas conhecem bem a triste realidade das adoções no Brasil. São mais de 80 mil crianças vivendo em abrigos, muitas das quais jamais terão uma família. A lei estabelece que a adoção é irrevogável, é para toda a vida. Por isso, há de ser uma decisão muito bem pensada, tanto para aqueles que adotam, quanto para quem entrega um filho para adoção. E o maior requisito para se adotar uma criança é a disponibilidade de amar. Muito mais do que um ato jurídico, é um ato de amor. Um amor incondicional e sem fronteiras. No caso da doutora Helena, esse amor superou preconceitos e o medo do futuro ao lado de uma criança absolutamente desconhecida. Assim, reconhecer qualquer direito do senhor Leonardo sobre Clara, significaria desconstituir a instituição da adoção. E desconsiderar tudo de maravilhoso que esta mãe, a senhora Helena, fez pela menina. No que diz respeito a Francisco, a primeira sentença da vara de família foi no sentido de retirar o menino da companhia dos avós e do tio, com quem viveu desde o nascimento para que fosse entregue ao pai. Felizmente, nos dias de hoje, a ciência do direito tem passado a considerar o afeto e o cuidado como valores jurídicos. Isso significa, no campo das relações familiares, não é o sangue que fala mais alto. Os elos do amor e da cumplicidade transcendem o vínculo biológico. Pelos estudos realizados com as famílias aqui presentes e pelo fortíssimo e incontestável laço de afeto conferido entre Francisco e seu avô, entendo ser impossível deixar de reconhecer que foi o senhor Alex e a sua família, foram eles que sempre propiciaram a esta criança suas necessidades básicas. E, bem mais importante que isso, foi o senhor Alex, quem sempre deu a esta criança amor incondicional e zelo. Por tudo que foi exposto, voto para que Francisco continue sob a guarda de seus avós e, Clara, permaneça com sua mãe, Helena. Ordem, por favor! Ordem, por favor! Nós ainda teremos os votos dos demais desembargadores. Pelo brilhantismo das razões expostas, acompanho a relatora. Parabéns pela sensibilidade do julgamento. Por unanimidade de votos, a guarda de Francisco fica com o avô Alex Flores e se mantém a adoção de Clara, mantendo a menina com a mãe, Helena Camargo Varela. Por favor! Por favor! Eu gostaria de propor uma reflexão. Clara e Francisco são irmãos e gêmeos. E há muitos fatos sobre gêmeos que a própria ciência ainda desconhece. Peço que, apesar da decisão a que chegarmos aqui, as famílias contemplem a possibilidade destas duas crianças conviverem e, assim, construírem juntas uma relação de afeto, respeito, mútua ajuda e amor. Obrigada. Obrigada. Amém. Amém.